Você já fez a compra dos presentes aí de fim de ano? Ainda não? Você tá com a corda no pescoço? Tá com o nome impedido de fazer as compras? Então, eu tenho uma dica boa pra você. Até os próximos dias tem a operação, né, o chamado mutirão Limpa Nome em todo o Brasil. São os últimos dias da campanha e aí você faz a negociação e o interessante é que tem descontos aí na dívida pra você acertar, limpar o nome, daí de repente você já pode até fazer, resgatando o seu crédito, você pode fazer compras novamente no comércio. Vamos ver. O feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% da dívida em alguns casos e parcelamentos em até 72 vezes. Se o pagamento for feito via Pix, a baixa da negativação é instantânea. 267 empresas participam do feirão. Esse último feirão bateu recorde de renegociações de dívidas, já conseguimos ajudar mais de 4 milhões de brasileiros a limpar o nome e um total de mais de 14 bilhões de reais convertidos em desconto. Aproveitar aí que tem ainda a parcela do 13º, que é uma ótima oportunidade de usar esse dinheiro pra quitar dívidas. O setor de telefonia foi o mais procurado durante o feirão em novembro. teve 32% de acordos finalizados, de um total de 4 milhões e meio. Segundo o Serasa, em outubro deste ano, mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros estavam inadimplentes nos cadastros da instituição. Ninguém fica devendo porque quer. É porque a pessoa realmente não consegue arcar com aquele compromisso que muitas vezes ela acaba assumindo. Perde o emprego, perde a renda que de repente estava tendo e todo mundo passou por dificuldades durante a pandemia. E tem um outro detalhe. O Brasil é um dos países que mais se tem carga tributária no mundo. Então quer dizer, você vive pagando, comprando dinheiro e pagando juros. Então quer dizer, é uma boa oportunidade aí pras pessoas.